Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10 Omniverse E cada país é o território de um alienígena E hoje esses alienígenas de Ben 10 vão fazer uma batalha pra ver quem vai conquistar o mundo E essa roleta vai decidir o primeiro alien que vai fazer o seu ataque Que no caso caiu simplesmente o... Hatch? Caraca, caiu o meu alien favorito na primeira rodada E essa flecha vai escolher o lado que o Hatch vai fazer o seu ataque Que no caso caiu pra cima e um pouco pra esquerda O Hatch se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele for pra cima e um pouco pra esquerda ele vai de encontro com o Echo Echo Então na primeira rodada teremos Hatch versus Echo Echo Vou me transformar no Hatch e já estou pronto pro PVP E o meu amigo Rhinos tá ali do outro lado usando o Echo Echo E quando esse muro cair vai tá valendo o PVP E tá valendo o PVP, Rhinos eu sei... Ah, eu sabia que você tinha skill, cara O ruim é que o seu é pra longo alcance, mano E o meu é de perto alcance porque eu só tenho porrada Hatch é forte? Opa, consegui esviar Vem, 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 vem Ai, eu não consigo acertar o ataque Boa! Meu parceiro, consegui desviar de todos os ataques E a primeira vitória é do Hatch Hatch sola, né, mano? Até a gravidade ele sola Depois dessa incrível batalha Hatch derrotou o Echo Echo E agora todo esse território faz parte do Hatch E agora ele se tornou o personagem Ben 10 Que mais tem território mundial Lembrando, galera, não tem o Allen X Porque seria um absurdo colocar o Allen X aqui Era óbvio que ele iria ganhar Então por esse motivo não tem o Allen X Mas se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 com o Allen X Vocês tem que bater a meta de 500 likes Aí eu faço a parte 2, demorou? Sem enrolações, vamos ver qual vai ser o próximo Allen Que vai pra sua batalha E dessa vez caiu simplesmente... Ah, mentira que caiu ele de novo Esse cara gosta de uma luta, né? Ele gosta de uma luta E agora vamos ver o lado que o Hatch vai atacar E dessa vez caiu pra baixo E só um pouquinho pra direita Vindo pra baixo e pra direita Ele encontra simplesmente o Blocks Então na segunda rodada Teremos Hatch versus Blocks Já estou aqui mais uma vez com o Gatão E está valendo o PVP Cara, dessa vez aqui Eu não sei quem ganha o Rhinos Porque o Blocks Ele tem muita defesa O bom é que eu tô conseguindo desviar de tudo E já vai tomar por... Ah, defesa Será que eu te acerto nas costas? Te acerto nas costas, hein? Te acerto nas costas, hein, meu parceiro? Boa! Beleza, meu parceiro Pode usar o escudo aí à vontade Ah, mano Vou parar de usar o escudo, então Mas se bem que o Blocks dá muito, mano Posso ser um Lego Posso ser um Lego Eu acho que o Blocks Ele é mais forte do que o Ratch Dá porrada, hein, mano Uuuuh É mesmo? É mesmo? Uuuuh Cara, você tirava quase uma hotbar, mano De vida por tapa, cara Só que você demorou pra começar a bater O Ratch venceu mais uma Sem dificuldades alguma E aumentou ainda mais o seu território Cara, eu acho que nesse exato momento O Ratch se tornou o favorito a ganhar Até porque ele já ganhou duas batalhas Mas vamos ver se ele realmente vai ser o grande vencedor Então eu vou girar aqui a roleta mais uma vez E agora eu quero ver qual vai ser o próximo alien Que vai fazer o seu ataque E dessa vez caiu o Ameaça Aquática Pô, galera Eu gosto muito do Ameaça Aquática Eu acho que ele é um dos aliens mais estilosos, na minha opinião E vamos ver o lado que o Ameaça Aquática vai atacar E dessa vez caiu pra cima e um pouco pra esquerda O Ameaça Aquática se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele subir e for pra esquerda Ele vai de encontro com o Fogo Fato Então teremos Fogo Fato versus Ameaça Aquática Cara, se for levar pela lógica Eu acho que o Ameaça Aquática ganha, né? Até porque o Fogo Fato é de fogo Mas se bem que ele é de planta também Bom, vamos ver isso daí no Minecraft Galera, descobri que nesse mod de Ben 10 Não tem o Ameaça Aquática Então vamos estar utilizando o Iguana Aquática É a mesma coisa, né? Os dois é de água Só muda que o Iguana Aquática é bem feio Mas tá valendo o PVP, meu parceiro Rinos Ô, você tem ataque de fogo, né? E eu tenho ataque de gelo Caraca, eu achei que... Olha, até começou a chover, meu parceiro Nossa, mas você é muito mais sorte que o meu Beleza, toma aí Ai, errei Que isso, mano Beleza, nossa Se eu sou de gelo, você tem desvantagem pra mim É, e tá muito bonito, mano O seu personagem, cara Espero que a chuva te atrapalhe um pouco Opa, nossa E aí, meu parceiro? Ela não apaga meu fogo Vai ficar soltando esses fogos aí, cara Nossa, que isso? Eu fiquei simplesmente com seis coração de vida E o Iguana Aquática venceu Ah, essa batalha foi bem disputada E depois dessa batalha intensa O Iguana Aquática surpreendeu todo mundo Inclusive eu E venceu o Fogo Fato E agora todo esse território faz parte do Iguana Aquática Então vamos para a próxima partida E se eu não me engano Tá restando poucos aliens, hein, galera? Bastante já foi eliminado E dessa vez, quem vem pra batalha é o Shock Squad O designer desse alien é muito bonito, rapaziada Vamos ver o lado que o Shock Squad vai atacar E dessa vez caiu pra baixo e um pouco pra direita O Shock Squad tá aqui no mapa E se ele vier pra baixo e pra direita Ele encontra simplesmente o Iguana Aquática Bom, dessa vez eu acho que o Shock Squad tem vantagem, né? Porque é choque contra água Se fosse seguir a linha do Pokémon eu já ganhei Virei o Shock Squad Como eu falei, ele é bem estiloso E tá valendo o PVP, meu parceiro Rino Tem que só tomar cuidado pra não ser congelado O choque não funcionou Que isso? O meu choque não funciona? Toma! Como assim, mano? O meu choque não funciona em você? Ih! Ah, eu acho que não... Ah, funciona sim, funciona sim Dá muito dano? Ah, mais ou menos, mano Nossa, mas eu acho que essa daqui não vai ter como ganhar, não Uh... Ah, vem aqui, parceiro Vem aqui Ah, mas pode usar esses choquezinhos aí Ele nem funciona É sério? Não dá dano? Não Nossa, o Iguana Aquática é muito forte, cara Eu acho que eu vou perder Ah, mas o choque... O quê? Que kill linda! Mano, eu fiquei com um coração e meio, Rinos Um coração... Sabe como que tu os coração tava? Eu tava com seis Como que tu me matou? Cara, não sei Mas que kill da hora, mano E por algum motivo eu fiquei destino Depois dessa mega reviravolta E uma batalha muito insana O Shock Squad eliminou o Iguana Aquática E ao lado do Rachi se tornou o personagem de Ben 10 Que mais tem território mundial É, galera As batalhas estão ficando cada vez mais intensas E eu realmente não sei quem vai vencer Então vamos roletar pra ver qual vai ser o próximo personagem que vai lutar Eu assumo que eu tô sentindo pouca falta do Enomossauro e do Gigante Que são dois aliens muito fortes que ainda não lutou E só porque eu pedi veio o Enomossauro, cara Que isso? Vamos ver o lado que o Enomossauro vai fazer sua primeira batalha E caiu pra cima Como o Enomossauro tá aqui no mapa Não tem nada pra cima dele Então vamos roletar mais uma vez Porque esse cara precisa lutar E dessa vez caiu um pouco pro lado Meu Deus Teremos a batalha Enomossauro vs Rachi Eu sempre quis ver essa batalha no Ben 10, mano No desenho Então vou poder ver aqui no Minecraft Já estou aqui com o Enomossauro Que tá mega bonito aqui nesse mod Está valendo o PVV O que você tá fazendo em cima da árvore aí, cara? É, se ajoelho perante o gatão Sai daí Toma Na cara Caraca, mano Vamos lá Toma Mano, eu acho que eu vou ganhar, mano A vida do Rachi eu conheço Não é tanta vida quanto o Enomossauro Mas você tá tirando muito dano Você tira também muito dano Você tira... Uh, quase uma hotbar Mas mesmo assim O nosso dinossauro favorito Foi o grande vencedor E depois dessa mega batalha O Enomossauro venceu o Rachi Se tornou o personagem Ben 10 Que mais tem território mundial E pra mim é tristeza também, né? Até porque eu tava torcendo pro Rachi Mas infelizmente ele foi eliminado Desse jeito ficou o nosso modo dominação Mas agora que o Rachi foi eliminado Vamos para a próxima partida E os únicos que ainda não lutou Foi o Cromático e nem o Gigante, cara Tem que vir algum dos dois E veio o Enomossauro novamente Olha, ele gostou de lutar Vamos ver o lado que o Enomossauro vai fazer o seu ataque dessa vez E caiu pra cima de novo Pra cima não tem ninguém dele Então vamos ter que girar mais uma vez aqui a seta E agora caiu pra baixo e um pouco pra esquerda Eu pedi e veio Porque o Enomossauro tá aqui Se ele vir pra baixo e pra esquerda Ele vai de encontro com o Cromático Então teremos O Enomossauro versus Cromático Ai, 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 ai Coitado do Cromático, cara Estou aqui com o nosso dinossauro E o PVP tá valendo O Cromático tá bonitão, hein, Rinos? Toma Nossa, destruiu o mapa E que isso? Você é muito forte, cara Beleza? Ah, cara É o Cromático, né? Nossa, mas eu dou muito dano? Ah, cara Eu tenho muitas ativas de vida, cara Nossa Nossa Eu tentei fugir, mas não deu muito certo É muito roubado, mano Ele é bizarro de forte Eu fiquei simplesmente com quase sete hotbars de vida, mano Eu fiquei com seis hotbars e meio E mais uma vez O Enomossauro venceu a batalha E eliminou o Cromático Restam apenas quatro personagens Quem será o grande vencedor? Eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar qual alienígena você acha que vai ganhar Quem acertar eu vou tá deixando um coraçãozinho E também se você ainda não deixou o like Deixa o like do vídeo E se inscreve-se aí no canal E compartilha o vídeo pra todo mundo que gosta de Ben 10 Pra tá ajudando o coisinho Sem mais enrolações Vamos ver quem vai lutar Eu assumo que eu quero ver muito friagem e o gigante Os dois ainda não lutou, né? E só porque eu pedi veio? Não Caiu mais uma vez o Enomossauro Caraca, ele gostou mesmo de lutar Vamos ver o lado que o Enomossauro vai atacar dessa vez E caiu pra baixo e um pouco pra esquerda Bastante pra esquerda, no caso O Enomossauro tá aqui E se ele vir pra esquerda A única pessoa que ele vai de encontro é o Shock Squad Então teremos o Enomossauro versus o Shock Squad Até que começou a chover Porque esse clima de batalha vai ser tenso Tá valendo o PVP, hein, Rinos? Já vai tomar esse seu ataque Uh, errei o ataque Caraca, mas ele destruiu tudo Nossa Mano, você quer a notícia boa ou ruim, cara? Ah, eu quero a boa A boa é que na mão você dá muito dano A ruim é que no poder você não dá nada de dano Mas, cara, eu acho que pra vencer o Enomossauro Só o gigante mesmo Porque ele é muito roubado E, meu Deus, esse time não sai de mim E pressionando o total de zero pessoas O Enomossauro derrotou o Shock Squad E agora mais de metade do mundo é desse alienígena O Enomossauro realmente provou pra gente Que ele é muito poderoso Mas os dois aliens que sobrou ainda não lutou E um deles é o gigante Eu assumo que seria bem interessante Ter uma luta de Enomossauro versus gigante Espero que a roleta escolha algum dos dois E a flecha também E mais uma vez, mentira Mais uma vez, caiu o Enomossauro Que que é isso, cara? Que que é isso? Vamos ver o lado que o Enomossauro vai atacar E caiu... Pra esse lado não vai ter ninguém Só vai ter pra direita Tem que ver se vai cair pra cima ou pra baixo Cair ou pra cima, hein? É, mas mesmo assim ele não encontra ninguém Então vamos girar mais uma vez Que tem que cair pra direita, né? Ufa! Finalmente caiu pra direita e pra baixo E se pá, teremos a batalha mais épica Porque pra direita e pra baixo É simplesmente o gigante A batalha tão esperada chegou Enomossauro versus gigante Caraca, Hirons Eu consigo te chegar do outro lado, parceiro Mano, você é muito grande Chega aqui, ó Tô que nem aquela cena de atacantar Vou colocar minha mão aqui, ó Nossa, é verdade Igualzinha até com o Titan Mas tá valendo o nosso PVP aí, ô Titã Toma Cadê você? Nossa Ô, às vezes você fica invisível pra mim De tão grande que você é, cara Tem que bater mirando pra cima Você ainda não me acertou nenhum tapa, parceiro Cara, eu sou tão gigante Que eu não consigo acertar nenhum tapa É sério? É sério O gigante não tem esse poder Mano, mentira, velho Mentira, velho Ah, mano Vai, vira gigante aí, parceiro Ah, mano Pera aí, pera aí Quer trocar? Vou jogar gigante então Já joguei muito com o Enomossauro Ah, pode ser então Nossa, Rinos É realmente muito difícil, mano Acertar você Será que eu tenho que... Pode vir, mano Eu acho que eu tenho que mirar no chão, mano Eu tentava mirar no chão Puxa Foi o que eu falei Some um pouco Mas caraca É muito difícil acertar É muito difícil acertar, mano Será que eu não consigo... Eu não consigo ser real, mano Eu acho que não tem como acertar, velho Porque eu fico como... Caraca Eu fico... Ah Eu acho que eu acerto no shift Caraca Mas mesmo assim Eu acho que... É, você derrotou o gigante O gigante tem a vida de cavalo Caraca, mano Eu achei fácil, tá Não, se arrumar o bug do gigante Ele acertar Eu acho que ele fica invencível Mas que da hora, mano Que da hora Experiência boa Jogar com o gigante E o Enormossauro ganhou mais uma batalha E dessa vez ele derrotou o gigante Chegamos na nossa grande final Quem sairá vencedor? O Enormossauro Que derrotou quase todos os alienígenas Ou Friagem Que ainda nem lutou E essa roleta vai decidir o alienígena Que eu vou estar usando na final Eu já joguei muitas vezes com o Enormossauro, cara Eu assumo que eu queria jogar com Friagem Será que por... Oh, eu pedi e veio Vou estar jogando como Friagem nessa final Galera, descobrimos que nesse mod Não tem o Friagem Então eu vou escolher o alien Que chega o mais próximo dele Que no caso é o nosso querido Fantasmático Cara, eu acho que você já venceu, Rinos O Fantasmático nem vida tem, cara Ah, mas você é um fantasma, né? Se quer que eu acerte você com Não sei, cara Tá valendo o PVP Falando nisso, no Fantasma Eu tenho uma habilidade aqui, ó Uh, o que essa habilidade faz? Nada Nada Nossa, Rinos Que massacre, cara Que massacre É, você nem clicou Depois desse baita massacre O Enormossauro derrotou o Fantasmático E venceu o modo dominação Pois agora todo mundo pertence a ele Bom, esse foi o nosso modo dominação de Ben 10 Se vocês gostaram, deixa o like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Obrigado.